E aí pessoal, boa tarde, são 13 horas e 21 minutos, dia 10 de setembro de 2014 Estamos chegando aqui em São Paulo pela rodovia Ayrton Senna Dia quarta-feira, dia venido, 30 graus praticamente Calor, o movimento está tranquilo, por enquanto vamos ver a hora que é de encarar ali a parte não Mas pelo que eu vi no Acer, o aplicativo aí, que daqui a pouco vocês vão ouvir a voz da moça aí Está tranquilo, eu ia pelo Andalê o Volvo lá, mas é uma volta muito grande Mas como aqui estava tranquilo, eu dei para vir pela marginal mesmo E o tipo do motoqueiro ali, fica brabo ainda, o cara sai de trás do caminhão e se joga para cada pista em cima de mim Deu um sinalzinho de luz ali, ele fez assim Como é que eu vou parar o caminhão desse aqui, 34 toneladas de vidro O cara me lhe entra na frente ali, olha E como? Muita imprudência Aí o gigantão de São Paulo Vamos pegar a pista expressa Porque aqui está mais livre Estou passando aqui pela ponte da Aricanduva Prefiro sempre andar mais nessa faixa da direita Porque não tem tanto a gente ir cortando a frente, pelo menos eu me livro desse lado aqui Fico só cuidando do lado esquerdo Aí não tem um problema com esse lado da pista aqui Mas de vez em quando nas saídas das marginais, a linha é tão louca na frente da gente A velocidade da marginais que tem para caminhão é 70 km por hora Deixa eu me abaixar aqui que essa ponte é bem baixinho Essa faz banda ali, olha Passei Só pela ponte do Tá tudo aberto Bora Deixa eu sair para mim Vem aqui essa chicheta Já falei no vídeo anterior Essa pista aqui, olha Ela inclina muito Para lá O caminhão vai praticamente assim E às vezes você encontra uns buracos meio feios do lado Estão sendo meio torto para o caminhão Tem essa desvantagem só O objetivo meu aí, olha 26 km Aqui é a roupa do anel Que eu quero chegar Passar esses 26 km Cuidado Objeto na via à frente Essa aí é a moça aí que avisa do GPS Se tiver carro quebrado Se tiver carro quebrado, acostamento Objeto na via Ela avisa o trânsito Essa aplicativa aí é muito bom Olha o objeto que ela avisou ali, olha Um para-choque com própria proteção de pneu ali O caminhão caiu de algum caminhão Caiu de algum caminhão Caçampeiro de alguma coisa Olha como o caminhão fica inclinado aqui Que vai sair pela ponte da Vila Guilherme Já vou mudar para cá O motorista tem que sempre pensar antecipadamente Para evitar fechar os outros Ou atravessar a mesma onda Se eu vou para lá E ali a pista vai acabar Que eu venho compreendendo Eu já Antecipadamente Eu já vou sinalizando Eu não posso sair para a faixa de carro Isso aí se chama direção defensiva preventiva Você vê Pensar e agir Se tiver uma caçamba de lixo Um carrinho De catador de papel Alguma coisa Você já Você tem que estar sempre focando lá na frente Se você está indo aqui Com uma distância segura Começa a acender as luzes de freio lá Você já diminui Você tem um tempo de reação Principalmente em cidade grande Como o fluxo do veículo Ele para a todo instante Ao mesmo tempo que ele está rodando Ele pode parar de repente Muito rápido Então você mantém a distância Ah, mas aí tem um cara Que entra na tua frente Não tem problema Afaste-se dele É É assim que você dirige Você evita acidente assim Você dá um espaço longo aqui E os caras vão entrar na tua frente Deixa que vá Vai se distanciando dele também E assim sucessivamente Para você Principalmente se você está com uma carga Que Que exige mais cuidado Que você não pode frear muito rápido Frear na brusca Você tem que manter uma distância maior ainda Para uma eventualidade Você ter esse espaço Para você trabalhar com uma frenagem Bem tranquila Para evitar que a carga Caia Derruba Ou que venha Acontecer algum acidente Principalmente Na marginal Atter Vejo muitos caminhões Bater um atrás do outro Porque andam muito colado Que aqui Na mesma hora Que o fluxo está fluido Ele pode parar instantaneamente Então você está Numa distância segura Aqui Você tem condição De avistar Ter uma visão mais ampla Do que está acontecendo Lá na frente Se você quer dar uma freada Lá Vai ser desluso de freio Você já vai diminuir Aqui Então você sempre Mantém uma boa distância Principalmente Com cargas perigosas Essa carga que eu carrego Subindo e bobindo Essas coisas Porque esses cargas Não tem como você Dar uma freada forte Então você tem que manter Uma distância bem segura Carro abandonado ali Quebrado Os caras roubam Assim lá Carro que está devendo IPVA Imposto Coisa de apreensão Acontece alguma coisa O cara acaba largando Qualquer lugar Tem muito São Paulo Ali você vê um carro Largado E o carro Está inteiro Por que está abandonado Aquilo ali Tudo quebrado O cara abandonou É isso aí Dirigir suave E tranquilo Para que você evite Acidente Mantenha uma distância Boa De segmento Uma distância segura Fique nas suas faixas Porque se você Estando aqui Na sua faixa É o que manda ali E você está ali Se você fizer Alguma coisa de errado Na faixa da esquerda Vai vir a CT ali E vai perguntar Alguém Você estava na faixa errada Você já está errado Pronto Já não tem mais Que a periga Já perdeu a razão Alguém Alguma coisa Aconteceu na frente Vocês podem notar Que os carros Vão acendendo as luzes O perigo É esse veículo Parado na pista Isso aí Ajuda muito Esse aplicativo É Waze Ele é em tempo real As pessoas vão passando Os dados E você vai vendo Então é isso aí pessoal Mantenha a distância Segura Carga perigosa Copina Vidro Qualquer tipo de coisa Você tem que Antecipar tudo Você vai entrar Lá na frente Você já tem que Ó o cara Nem sinal da hora Misturando Esse é os Noiado Não tem esse tipo De jeito Querido dessa forma Mas Você cuida dele Você é um profissional Então você tem que cuidar Do cara que está errado Beleza galera Fica com o registro aí Sempre manter a distância Ficar atento Não se distrair Com um lado A dois lados E assim você vai Conseguindo viagem O veículo pesado Ele Tudo Exige muito espaço Para você Frenagem Manobra Ele exige que você tenha Uma Uma direção Bem maior Que os outros Uma condição De ele Trabalhar com ele Bem melhor Andar na velocidade Tranquila Para evitar Esse tipo De coisa Aqui a ponta Estalhada Já estamos No quilômetro 13 De meio Da marginal Vocês podem notar Eu Dirigindo Suave Isso não me estressa Não me cansa E eu mantenho A segurança Da mercadoria Que eu carrego E continuo trabalhando Na tranquilidade 70% Dirigindo Sempre olhando Os espelhos Tem que estar atento Vendo o que está acontecendo Em volta de você Normalmente Os veículos altos Com gabine alto Sempre ficam Um ângulo seco Aqui do lado Da gabine Dos dois lados Às vezes tem um carro Bem do ladinho ali Você não está enxergando Porque você deixou De observar No espelho Esses espelhos Do Scane Eles tem Reclar Elétrica Aqui na minha mão Eu posso abaixar Ele mais Ele mais Deixar do jeito Que eu quiser Por isso Esses espelhos Pequenos Das laterais Que vocês estão vendo Aí Que eles são Bons Para você poder Ter um ângulo Maior de visão Sempre observar O ângulo morto Que fica do lado Da gabine Que você está acompanhando O fluxo de veículo Que está Do seu lado Para evitar Que você Prense alguém Ou esmague alguém Porque tem carro Pequeno Que não tem noção Ele anda do lado Seu aqui E não vê Então é que ela Vai a regra Se você está Com o automóvel Você tem que estar Vendo O espelho O retrovisor Se você estiver vendo O retrovisor Do caminhão O caminhoneiro Vai estar te vendo Ele tem condição De te ver A partir da hora Que você não enxerga O retrovisor O carro pequeno No caso Ou até mesmo Moto Se você não enxerga O retrovisor Do veículo Grande O motorista Do caminhão Também não vai estar Te enxergando É a regra Do ponto cego Fica o registro Aí galera Estamos passando Aqui já na ponte Da Casa Verde Um pedacinho Da marginal Aí para vocês Quer um pouquinho De cheiro Da marginal Aí Esse não vai dar A pedida Mas já foi pior Muitas colisões Porque não mantém A distância De seguimento Só isso Fica a dica aí Um abraço